A idealização do projeto O projeto surgiu a partir da otimização de recursos e espaços já existentes no campus Poços de Caldas, como o Centro de Divulgação e Popularização da Ciência, CDPC, o Mestrado Profissional em Educação Tecnológica, Espaço Maker, os cursos superiores de Engenharia da Computação e Ciências Biológicas e o Laboratório de Biodiversidade, que já vinha desenvolvendo prototipagens e ferramentas de design gráfico com o uso de tecnologias de QR Code, com o foco na conservação dos recursos hídricos regionais e sua biodiversidade. O projeto tem como objetivo oferecer oficinas de capacitação em tecnologias múltiplas para alunos dos nonos anos e ensino médio de algumas escolas da rede pública do município de Poços de Caldas. Estas oficinas se dividirão em três etapas distintas, porém complementares, que abordarão prototipagens e soluções tecnológicas, IoT e robótica e realidade virtual aumentada. Elas ocorrerão inicialmente de forma híbrida no campus Poços de Caldas, às quartas-feiras, das 13 às 17 horas. A seleção dos alunos interessados ocorreu por meio de formulário eletrônico enviado aos pais e responsáveis e a equipe já vem se reunindo desde dezembro de 2020 de forma remota e produzindo todo o material didático que será oferecido aos alunos participantes. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou estudante do curso de licenciatura em ciências biológicas e eu estou como monitora voluntária aqui no projeto do IEFES. Eu vou atuar principalmente na parte de pedagogia, auxiliando na parte de metodologias ativas e eu espero contribuir bastante com esse projeto. Meu nome é Maria Clara, eu sou graduando em engenharia de computação pelo IEFES Sul de Minas, Campo Poços de Caldas, estou no meu quinto período da faculdade. Eu sou monitora, instrutora, eu vou auxiliar os alunos no que for preciso na parte de IoT, de robótica, de prototipagem, juntamente com o restante da equipe. E vamos aí tentar dar o nosso melhor para que esses jovens possam aprender e gostar da tecnologia cada dia a mais. Valeu, tchau, tchau. Eu sou o Vinícius, eu estou no segundo ano de informática, estamos aqui para dar o nosso melhor. Muito obrigado pela atenção e eu tenho certeza que vai ser um projeto incrível. Até mais. Meu nome é Eliana Junqueira, trabalho na Secretaria Municipal de Poços de Caldas. Neste momento, minha responsabilidade é realizar a mediação institucional e pedagógica das ações entre Rede Federal Executora e as escolas participantes municipais. Este projeto contribui para o desenvolvimento pedagógico e pensamento tecnológico dos nossos alunos do ensino fundamental, oitavos anos, nonos anos e ensino médio. Eu acho que vai ser um trabalho muito interessante para os alunos, algo muito empreendedor e novo na educação. Então, nós queremos agradecer ao Instituto e oferecer essa oportunidade aos nossos alunos. Muito obrigada, IEF.